Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvale. No comentário de hoje, Gustavo Duvale fala sobre a repercussão da queda da taxa de juros e também sobre a tragédia que está assolando o Rio Grande do Sul. Olá, amigos. Como dissemos aqui ontem, na nossa conversa, um dia foi movimentado. Foi movimentado sobre a discussão da decisão do Copom e, como eu dizia, muito mais pelo aspecto do que quatro votos a favor da queda de 0,5 pontos percentuais e eram dos quatro indicados pelo presidente Lula. E os demais votos foram indicados pelo presidente Temer e pelo presidente Bolsonaro. E aí, essa discussão política atrapalhou. Já, como eu disse aqui ontem, existiam as razões para qualquer uma das duas decisões. Mas o dia também foi tomado pela tragédia do Rio Grande do Sul, que vem sendo apresentada muito maior do que se previa anteriormente. Eu tive a oportunidade de ler ontem um artigo do general Otário do Reco Barros, que foi o primeiro porta-voz do ex-presidente Bolsonaro, que foi demitido por ele. Ele também foi chefe do Centro de Comunicação Social do Exército. E ele fez um levantamento, ou pelo menos um apanhado das informações, e realmente elas são absolutamente preocupantes do ponto de vista do futuro. Já se resgataram cerca de 60 mil pessoas, além de 6 mil animais. 414 municípios severamente atingidos. Na operação hoje estão envolvidos 17 mil militares, policiais e outros agentes envolvidos. 2.700 viaturas. 80 equipamentos de engenharia. E mais de 42 aeronaves de asa fixa e rotativa, helicópteros, voando sobre a área de operações. O navio da Marinha, que inclusive saiu na imprensa ontem, que tem 270 embarcações. 4 hospitais de campanha. Milhares de litros de água potável, distribuído para pessoas isoladas, hospitais, abrigo. E centenas de toneladas de refeição, mantimento. É mostrando que o povo brasileiro realmente está acima das divergências políticas. E é solidário mesmo. Aqui em Brasília mesmo, faziam fila hoje de manhã, na base aérea do aeroporto aqui de Brasília, para pessoas levando donativos para que a FAB pudesse carregar para o Rio Grande do Sul. Como eu disse, na segunda-feira, nós ainda não temos reflexo do que vai ser a questão econômica depois que essas águas baixarem. Que, aliás, começaram a baixar no dia de ontem. Pouquinho, mas começaram. E aí nós vamos ver, efetivamente, o que é que vai sobrar desse verdadeiro dilúvio que caiu sobre o Rio Grande do Sul. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e um bom fim de semana.